O Vendão Real Pois entregou o Rei, Senhor e salva os céus Morrajoso, pois e firmes combatem Por Cristo, eterno Deus Com valor, sem terror Por Cristo pronto a sofrer Vem ao terreiro, o seu ventão Firme e sempre até morrer Exformados já os teus batalhões Do grande usurador Revelai-nos hoje, bravos campeões Mais doces do Senhor Com valor, sem terror Por Cristo pronto a sofrer Vem ao terreiro, o seu ventão Firme e sempre até morrer Quem a Cristo segue sem esmurecer Na luta por fiar Calatão glorioso tem de receber O seu celeste lar Com valor, sem terror Com valor, sem terror Por Cristo pronto a sofrer Vem ao terreiro, o seu ventão Firme e sempre até morrer Eia, pois eia, pois sejam Com o seu ventão Eia, pois sejam o mensagem dos fiéis E ao seu real ventão E da vitória A glória e a glória O Cristo reinará Com valor, sem terror O Cristo pronto a sofrer Bem ao perder o seu ventão Firme e sempre até morrer Com valor, sem terror O Cristo pronto a sofrer Bem ao perder o seu ventão Firme e sempre até morrer